Bota a cara, que nós somos patrocinados pelo Ativa, 5-5-7 Bota a cara, com a camisa de time e o cordãozão de ouro Aquele carro importado com o malote no bolso As novinhas ficam doidas, recalcado, ficam puto Por isso eu mando o Paratu, meu relógio de ouro Tá causando é zu zu zu, totalmente boladão Zu 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 zu, é o poder Totalmente boladão Zu 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 zu, é o poder A calça é da Adidas e no pé o Nike bolado Juliette vem no rosto, perfume importado Com o beck na boca, absolut na mão Quando é dia de baile, nós chega de patrão É um brinca nas galáxias Tá achando que nós é play? Play! Bota a cara, se mete, nós somos patrocinados pelo Artigo 5-7 É o poder, saciedade é nossa 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 Com a camisa de time e o cordãozão de ouro Aquele carro importado com o malote no bolso A novinha fica doida, recalcado, fica puto Por isso eu mando o Paratu, meu relógio de ouro Tá causando é zu 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 Totalmente boladão Zu 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 zu, é o poder Totalmente boladão Zu 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 zu, é o poder A calça é da Adidas e no pé o Nike bolado Juliette vem no rosto, perfume importado Com o beck na boca, absolut na mão Quando é dia de baile, nós chega de patrão Penta nas galáxias Penta achando que nós é play? Play! Bota a cara, se mete, nós somos patrocinados pelo Artigo 5-7 É o poder, saciedade é nossa É o poder, saciedade é nossa É o poder, saciedade é nossa É o poder, saciedade é nossa